Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Aqui na farmácia Congóis Popular e na farmácia Bom Preço, você terá sempre o melhor. Aqui nós temos grátis aplicação de injetáveis, teste de glicemia, verificação de pressão arterial e perfuração de orelha. E comprando aqui produtos não medicamentos, você concorre a uma máquina de lavar roupa, dois aparelhos de celular e dois aparelhos de DVD. Farmácia Congóis Popular, compromisso com a sua saúde, na Claudomiro de Morar. Farmácia Bom Preço, sempre com você, na José Augusto Façanha, número 498. Agora é pra valer, o show que vai ficar marcado na sua memória. Os nossos protagonistas já estão preparados para mais um show impecável. Atenção Mega Tropa, dia 9 de novembro, na Azea. Mega Príncipe Negro, com seu novo cenário. Agora Ultra HD e mais gravação do DVD. O mega show mais extraordinário do planeta. Vem meu príncipe! Vem todo mundo. Você que tem comércio, mercantil, papelaria e quer comprar produtos com preços e qualidade, venha para Bransforte. Aqui você encontra uma linha completa de material escolar, descartáveis e utilidades em geral. Bransforte, distribuindo produtos diretos de fábrica com preço e qualidade. Avenida 13 de setembro, com Santos Dumont, próximo ao Banco do Brasil. Informações pelo 3223-1165. Agenda 13 de setembro, com seu novo cenário. Agenda 13 de setembro, com seu novo cenário. Agenda 13 de setembro, com seu novo cenário. Amplia e moderniza seu sistema de atendimento, trabalhando com modernos equipamentos e mão de obra qualificada. Tudo isso para garantir segurança nos serviços oferecidos. Construção de rede de alta e baixa tensão, manutenção de transformadores com filtragem de óleo isolante, locação de caminhão MUC, locação de mão de obra e a novidade. Serviço com rede energizada, a linha viva. Júnior Eletricidade, a nossa maior energia vem de você. Rua Barão de Mauar 208, bairro Buritizal. Informações pelo 3242-7125. Agora sua sexta-feira em endereço certo. Castanhal Show! Localizado no antigo bar da Sinuca, na Avenida Mateu Gamba, bairro Universidade, atração especial, banda chama. E pra ninguém ficar parado, DJ Pimpolho, fazendo você dançar. E pra sua noite ficar ainda melhor, a performance inusitada da garota Sabrina, com muita sensualidade, o Castanhal Show, antigo bar da Sinuca, mulheres não pagam até meia-noite, apoio, bronca pesada e carne de sol, Cátia Scriu. Aniversário da Center Kennedy Padre Júlio, toda loja com 10 reais de entrada no carnê. Retrogerador Electrolux RE31, 10 reais de entrada, mais parcelas de 88 no carnê. Ar-condicionado Kennedy, 7500 BTUs, 10 reais de entrada, mais parcelas de 66 no carnê. Estante Caimun Furnas, 10 reais de entrada, mais parcelas de 43 no carnê. Conjunto de mesa, mais quatro cadeiras, tampo em MDF, 299 reais à vista. Faça a festa, vem pra Center Kennedy. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1. Vaz! Uris! C pole rock! Os altros! C pole rock! C등 CPU 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2! Vi켓 de Mom! Hello. Noooi! hof uh! sweaty Eugeneray! undi! Yuki Ryu! Uh! forgot! We actually took videos! Prepare-se, está chegando Belair Júnior comanda Oh, branca pesada Prepare-se, está chegando Belair Júnior comanda Oh, branca pesada Muito bem, glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra, entre os homens e boa vontade Está no ar a primeira edição do seu programa Droca pesada, como sempre mostrando a realidade das ruas Hoje, 8 de outubro de 2013 O programa que mostra a cidade de ponta a ponta De norte e sul, de leste a oeste São 24 horas em cima dos fatos Mostrando a verdade, a ação popular O apelo da comunidade As histórias da vida real É aqui nesse programa que você acompanha Todas as tardes pela TV Tucujú E também a Boca da Noite Vigilante é assassinado após reagir a assalto no bairro Marabacho Acusado de cometer assalto é baleado pela polícia Neném é preso, acusado de vários assaltos Esse Neném só foi preso graças ao trabalho fantástico Do delegado Ronaldo Strins E da Justiça Prefeitura de Santana lança projeto Escola Aberta Estas e outras você acompanha aqui no seu programa Bronca pesada, como sempre a notícia Aqui é do tamanho da verdade Aqui nós mostramos a realidade das ruas Tudo isso após o nosso intervalo comercial Nossa e agora Acabou meu gás É só ligar Ligeirinho Gás e água Ligou Chegou É o mais rápido e completo É só ligar Ligeirinho Acabou seu gás É só ligar 3, 2, 2, 3 65, 60 Ou 9, 1, 8, 4 8, 9, 8, 9 Tengirinho Gás e água Ligou Chegou Feirão de reinauguração da Center Kennedy Centro É neste sábado e domingo A Center Kennedy da Cândido Mendes Faz a festa com o super feirão de colchões Orto Bom E produtos Tramontina Não fique de fora É sua oportunidade de comprar móveis, eletros e celulares Com preços arrasadores Venha conhecer as novas instalações da Center Kennedy Centro Faça a festa Vai ter pipoca, refrigerante, música ao vivo, descontos, preços baixos e muito mais Vem pro feirão de reinauguração da Center Kennedy Centro na Cândido Mendes Consumo Amargo O campeão de satisfação e bem-estar O Amargo tem levado saúde a milhares de famílias Não é isso, Mari? Ah, com o Amargo estou livre da gastrite, má digestão, gordura no fígado O intestino funciona muito bem As taxas estão normais E até aquelas gordurinhas localizadas foram embora Use o Amargo Um poderoso chá natural para a sua saúde O Amargo está de caixa nova Com a foto da minha família Faça como eu Consumo Amargo E tenha mais saúde em sua vida Amargo O produto da família Você que tem comércio, mercantil, papelaria e quer comprar produtos com preços e qualidade Venha para Bransforte Aqui você encontra uma linha completa de material escolar Descartáveis e utilidades em geral Bransforte Distribuindo produtos diretos de fábrica com preço e qualidade Avenida 13 de setembro com Santos Dumont Próximo ao Banco do Brasil Informações pelo 3223-1165 No mês de aniversário da Eletromotos Quem ganha o presente é você Venda a ser mais um ganhador da Eletromotos Nesse mês os planos estão imperdíveis No portão do SPC Não costuma esperar Vem aqui Você não precisa comprovar renda E melhor Não para por aí Motos com parcelinhas de apenas 155 reais E não para por aí É isso aí Paula E você que está com parcelas em atraso Pague uma parcela Relógio do seu contrato E volte a concorrer Seja mais um Criado da Eletromotos Vem para a Eletromotos Você também Vem Feirão de reinauguração da Center Kennedy Centro É neste sábado e domingo A Center Kennedy da Cândido Mendes Faz a festa com o super feirão de colchões Ortobon e produtos Tramontina Não fique de fora É sua oportunidade de comprar móveis, eletros e celulares Com preços arrasadores Venha conhecer as novas instalações da Center Kennedy Centro Faça a festa Vai ter pipoca, refrigerante, música ao vivo Descontos, preços baixos e muito mais Vem para o feirão de reinauguração da Center Kennedy Centro Na Cândido Mendes Agora ficou mais fácil viajar com segurança e rapidez Para breves, melgaço e portel Ferro Bolt Ana Camila Serviços de bar, lanchonete e música ao vivo Viaje com conforto e lazer no Ferro Bolt Ana Camila Saindo todas as sextas Às 13 horas do Porto das Pedrinhas Com retorno às segundas-feiras de Portel Reservas pelo 9115-2279 8115-5531 E 32413435 Aqui na farmácia Congóis Popular E na farmácia Bom Preço Você terá sempre o melhor atendimento Aqui nós temos grátis Aplicação de injetáveis Teste de glicemia Verificação de pressão arterial E perfuração de orelha E comprando aqui produtos não medicamentos Você concorre a uma máquina de lavar roupa Dois aparelhos de celular E dois aparelhos de DVD Farmácia Congóis Popular Compromisso com a sua saúde Na Cláudio Miro de Morar Farmácia Bom Preço Sempre com você Da José Augusto Passanha Número 498 Visual Fashion Apresenta O show sertanejo mais esperado do ano Jorge e Matheus Dia 19 de novembro No estacionamento do Zambódromo Segundo lote de ingressos Pista 30 reais 20 e 60 reais E prêmio 80 reais Camarotes 91874974 Rio Mar da Miss Com Jorge e Matheus E Matheus e Cauã Dia 19 de novembro Segundo lote com ingressos limitados Na Visual Fashion de Macapai e Santana A Júnior Eletricidade Amplia e moderniza Seu sistema de atendimento Trabalhando com modernos equipamentos E mão de obra qualificada Tudo isso para garantir segurança Nos serviços oferecidos Construção de rede de alta e baixa tensão Manutenção de transformadores Com filtragem de óleo isolante Locação de caminhão MUC Locação de mão de obra E a novidade Serviço com rede energizada A linha viva Júnior Eletricidade A nossa maior energia Vem de você Rua Barão de Mauar 208 Bairro Buritizal Informações Pelo 3242-7125 Música 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 O Armazém da Construção está esperando por você. Aqui você vai encontrar o melhor para a sua obra. Massa Corrida Indrotintas, R$ 30,90. Piso 45x45 Intramaco, R$ 18,90. Tinta Diatex PVA Iquine, R$ 18,91. Caixa d'água 1000 litros, óleo etileno, forte e leve. R$ 235,70. Faço sanitário acoplado branco Luzarte, R$ 248,90. Armazém da Construção, Avenida Santos Dumont, 2786D, Burintzau. Fones, 81320446 e 91728801. Sucesso em todo lugar. Com o nosso programa. Você gasta a boca pesada. Está aí, eu não estou conseguindo entender o porquê que a nossa imagem estava preto e branco, né? Quando saí do computador, né? Olha, aniversário de 10 anos da Center Kennedy, Padre Júlio. Toda a linha com R$ 10,00 de entrada no carnê externo. Freezer Electrolux H160, R$ 10,00 e mais parcela de R$ 107,00 no carnê externo. Fogão, realce, quatro bocas, R$ 279,00 à vista. R$ 10,00 de entrada no mais parcelas de R$ 38,00 no carnê externo. Faça festa de aniversário de 10 anos da Center Kennedy, Padre Júlio. Toda a loja com R$ 10,00 de entrada no carnê externo. Ofertas válidas para todas as lojas Center Kennedy. Vigilante no posto de saúde do bairro Marabacho é morto ao reagir ao assalto. Bandidos, os bandidos fugiram levando a arma da vítima. O Olho de Boto tem detalhes na tela. O latrocínio aconteceu por volta das 5 horas da tarde de ontem. O principal suspeito de ter efetuado os disparos, o Ilame Pinheiro Bahia, o vulgo Curica, que já tem passagem pela polícia, estava no posto aguardando o momento de distração da vítima. O vigilante Antônio Campos Feitas, de 46 anos, foi ao ambulatório medir a pressão quando o fato aconteceu. Isso é um fato extremamente lamentável. Todos nós estamos aqui acompanhando isso. É uma forma de assalto, latrocínio, onde uma pessoa entrou na unidade. O vigilante tinha, naquele momento, estava verificando a sua pressão. Essa é a informação que nós temos, até o momento. E que essa pessoa aqui adentrou, teve um suposto, estava armado, segundo as informações, e que acabou efetuando um tiro no vigilante para tentar roubar a arma. E conseguiu levar a arma. Conseguiu levar a arma, é a informação que nós temos até o momento. Ainda precisa as autoridades fecharem esse quadro criminal para que a gente possa dar uma declaração mais precisa. Agora é lamentável. Nós lamentamos o que ocorre aqui. Os assaltantes estão tentando roubar a arma do vigilante. Isso é gravíssimo. Nós já tínhamos solicitado, inclusive, por parte da empresa de vigilância, que tomasse uma postura em relação a isso. Que tivesse, inclusive, o vigilante em uma posição onde não pudesse ter contato com a população e tivesse um reforço. O vigilante, imagina, nós fizemos um contrato de uma empresa de vigilância exatamente para isso. Para dar o reforço necessário a essa questão. O vigilante está armado. O vigilante tem que ter uma postura, inclusive, de não ter contato. Nós orientamos o nosso pessoal, orientamos os nossos técnicos a não fazer essa divisão bem séria. O atendimento à população é feito pelo profissional. E o vigilante tem que ficar em uma postura de alerta para que não tenha que acontecer esse tipo de incidente. Claro que aqui nós não estamos atribuindo isso, mas a postura da empresa é fundamental, que a empresa também apresente um plano de defesa das unidades. E nós também queremos solicitar do governo do estado, queremos acionar uma reunião com o governo do estado para que tenha também o reforço do policiamento ostensivo por parte da polícia militar. Então, se é o roubo de armamento, nós temos que ter uma ação imediata para isso. Ele estava dentro da sala, eu escutei os dois tiros. E daí ele foi pedir para verificar a pressão. E nesse momento, não tinha ninguém aqui. Eu estava dentro da sala e o doutor Guilherme também na outra sala. E foi os disparos. E ele morreu na hora. Deixa eu te perguntar, os médicos, quem trabalha nas unidades básicas de saúde, se sente seguro trabalhando? É comum esses casos? Como é que está a classe médica diante de tudo isso? Gente, eu estou muito indignada porque parece que nós já prevemos que isso fosse acontecer. Porque nós pedimos muito, muito. Inclusive, a gente lá no plantão, às vezes, a gente está dizendo que isso não tem a vigilância armada. Aí o que eles fazem? Tem um vigilante armado e um que não é armado. Aí é isso que acontece. Então, o principal problema é esse. Isso nós já tínhamos pedido há muito tempo para que houvesse segurança. Os médicos pedem, nós somos chamados até de preguiçosos, mas não é isso. Nós estamos prevenindo que uma desgraça ocorra como aconteceu hoje, infelizmente. Aparentemente, parece que eram duas pessoas. Um subiu e abordou a enfermeira. Mas ele não disse que era um assalto. Mas ele trancou ela em uma sala. E o outro entrou, foi direto a onde o legislador estava. A educação de repressão. E foi, ele abordou, pelo lado que está verificando a PA. E o tiro foi fatal porque pegou grandes vases. Ele estava com colete, a própria vaga? Ele estava com colete, mas foi aqui no pescoço. Qual foi o local? Foi na articulação, tem por uma aqui nessa articulação. E por aqui, passam grandes vasos. Então não teve um tiro no bem? Foi aqui. Um tiro apenas? Foram dois. Dois na cabeça? Eu escutei dois tiros. Mas, e o que eu vi? Um tiro aqui. Até o presente momento, ninguém foi preso. Agora, eu já tenho a imagem, inclusive do elemento, Do principal suspeito pela morte, Do vigilante, 46 anos, Esse homem que aparece aí no vídeo, Se é que posso chamá-lo assim, Esse covarde que tira a vida de um homem trabalhador, A fim de levar uma arma. Ele já é muito conhecido no sub-mundo, Pelo requinte de crueldade que ele sempre se utiliza Para arrancar a vida das vítimas. Ele é cruel. Eu sou cruel. Eu sou mau. Esse demônio que você vê no vídeo agora, é extremamente cruel. Agora, volta aqui, Ingrid. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Essa médica falou a mais pura das verdades. Há meses, há meses, Eu ouço o clamor dos médicos, De enfermeiros, técnicos e enfermagens, Que trabalham nessas unidades de saúde, Pedindo, pelo amor de Deus, Segurança para que eles possam desenvolver Suas atividades à altura Daquilo que requer, Diante das inúmeras ocorrências, Que também já foram registradas. A bandidagem tem tomado conta da cidade. Isso é inconterte. Isso é inconterte. Agora, o que não acontece, O que não fica estampado, É o interesse por parte das autoridades Em resolver esse problema. Exatamente. Como foi um vigilante, Poderia ter sido um médico, Poderia ter sido uma técnico enfermagem. Ninguém está isento, Ou livre das cenas, Dessas enceias malditas. Isto. 5 horas da tarde, 17 horas. 17 horas, O posto funcionando, Poderia ter arrancado a vida de outras pessoas, Ali no local. Não é? A mente diabólica, Foi lá e tirou a vida do trabalhador. É coisa do demônio. É... A insegurança, Ela... Ultrapassa os limites. Agora imagina, Senhoras e senhores, O cara na cara dura, Porque não é... Não é... Não é o assalto... O cara vai... A um local, Mesmo sabendo... Que a vítima está armada. Agora eu pergunto, Como fica... As residências, Que eles sabem que o camarada não tem uma arma, Não tem uma faca, Está totalmente desprotegido, Não tem uma gilete, Para se defender do tipo de... É... Verme como esse, Parasita que a gente acabou de mostrar. Como fica? Ah, o vigilante... Precisa de mais um vigilante. Precisa de uma resposta, Do poder público. E não é colocando mais um vigilante, Que nós vamos resolver esse problema. É verdade, Antônio. É verdade, é verdade. Podes colocar 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 policiais. Um em cada esquina. Existe um problema grave. Chamado falta de políticas públicas. E se você observar, A maioria dos nossos delinquentes, Bandidos, São todos na faixa etária, De 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É verdade. Estourando 25 anos. Exatamente. Estourando 25 anos. Você olha para um lado, Tem alguém sendo assaltado. É difícil você conversar com alguém, Que não tenha sido assaltado ainda. A modalidade de crime mais comum agora, É assalto com reféns. Terme livre. Os mais populares, São assaltos, Em que o camarada, Acaba sendo esfaqueado, Morreu esfaqueado, Pegou 6 tiros. É uma coisa assim, Tão comum. E eu recordo, Um amigo que, O Deus o tem, Ele dizia, Ah, Macapá, Já foi tão calma. A gente tem aqui, Portas abertas. Esse tempo passou, Amigo. É verdade, Antônio. É verdade. É verdade. Esse tempo passou. Né? Se você for ver, Tem até, É empresário, Já com a corda no pescoço, Porque não consegue pagar as contas, Não consegue pagar os fornecedores. Trabalhadores que estão há três meses, Sem receber, Um desemprego total, A criminalidade toma conta do Estado. Isto. Enquanto isso, Eu recebo denúncias aqui, Que o camarada sequer, Trabalha, Está aqui, A informação que ele não vai trabalhar, Ele não trabalha, Ele é apenas um daqueles agentes políticos, Que está à disposição do ciclano lá, E está aqui, Tem o nome e sobrenome dessa figura, Que não assina nem ponto, É mole? Está aqui, E são dois, É você mesmo. Você lembra daquele telefonema, Que eu fiz para você, Perguntando, Se você trabalhava, Um determinado órgão, E você disse que não? Eu mandei a nossa equipe, Está aqui, Está aqui, Portal da Transparência, Está o teu nome, Você disse que não trabalhava lá, Vai que cola, Olha! A empresa, Deu declaração, Que o rapaz tinha seguro de vida, E auxílio funeral, Que? Não? É uma pouca vergonha, Olha aqui, Olha aqui, Agora, A família desse rapaz, Que morreu aí, Eu vi o desespero, Quem vai suprir, Essa lacuna, A dor, Quem vai amenizar, A dor, Da mãe, Os filhos, Os parentes, Desse rapaz aí, Aí, Cada um tentando, Tirar, A responsabilidade de si, Jogar para cima de outro, Quem? Ah não, A culpa é do Beltrano, Não, A culpa é do ciclano, Não, A culpa é do ciclano, Não, A culpa é do Beltrano, A culpa, É do vigilante, O vigilante, Agora é o culpado, Agora sim, A culpa, Tinha essa vinheta aí, A culpa é do vigilante, Foi isso que o secretário falou, Se ele falou isso, Ele tinha, Ele perdeu muito, Por não ficar calado, Deixa eu ver se ele falou isso aí, Coloca a voz do secretário aí, Se ele falou isso, Ele vai, Ele vai ouvir, Deixa eu ouvir esse rapaz aí, Falando, Me deram aí para mim, Eu não acredito que ele tenha falado isso, Um fato extremamente lamentável, Todos nós estamos aqui, Acompanhando isso, É uma forma de arsal, Latrocínio, Onde uma pessoa entrou na unidade, O vigilante tinha, Naquele momento, Estava verificando a sua pressão, Essa informação que nós temos, Até o momento, E que, Essa pessoa aqui adentrou, Teve um suposto, Estava armado, Segundo as informações, E que acabou dando, Efetivando, Efetuando um tiro no vigilante, Para tentar roubar a arma, Conseguiu levar a arma, É a informação que nós temos, Até o momento, Ainda precisa, As autoridades, Fecharem esse, Esse quadro, Para que a gente possa dar, Uma declaração mais precisa, Agora é lamentável, Nós lamentamos, O que ocorre aqui, Os assaltantes, Estão tentando roubar, A arma do vigilante, Isso é gravíssimo, Nós já tínhamos solicitado, Inclusive, Por parte, Da empresa de vigilância, Que tomasse uma postura, Em relação a isso, Que tivesse, Inclusive, O vigilante, Uma posição, Onde não pudesse ter contato, Com a população, E tivesse um reforço, O vigilante, Imagina, Nós fizemos um contrato, De uma empresa de vigilância, Exatamente para isso, Para dar o reforço necessário, A essa questão, O vigilante está armado, O vigilante tem que ter uma postura, Inclusive, De não ter contato, Nós orientamos o nosso pessoal, Orientamos os nossos técnicos, A não, A fazer essa divisão, Bem séria, O atendimento à população, É feito para, Pelo profissional, E o vigilante, Tem que ficar em uma postura, De alerta, Para que não tenha, Que acontecer, Tipo de incidente, Você perdeu muito, Por não ter ficado calado, A sua justificativa, É a mais, Vergonhosa, Que nós, De todas as que eu ouvi, A sua foi a mais imoral, É verdade, Né, Aquela que não respeita, A dor de ninguém, Eu devia, Eu devia, Pedir para os senhores, Fazerem papel de segurança, Vai trabalhar, De vigilante, Passa, Um dia, De vigilante, Esse homem foi treinado, E você, Vem me dizer, Que agora, Ele não estava, Preparado, Quem é você, Para me dizer, Que esse cidadão, Não estava preparado, Quem é você, Para me dizer, Secretário, Que esse homem, Não estava preparado, Quem, Você já está fazendo aqui, Inclusive, Injuízo, De valores, Quem, De valor, Porque, Ele não estava preparado, E ele, A gente paga, Aqui a empresa, E isso, Aquilo, Outro, E agora, A culpa é da empresa, Pela insegurança, Estabelecida, Nesse estado, Que, Que não, Defende, A vida de ninguém, Que não, Garante a segurança, De ninguém, Porque, Não assume, A irresponsabilidade, De vocês, Que, Que mais, Que mais de dois meses, Três meses, Que médicos, Técnicos, Enfermagens, Falam que, Não há condições, Esse posto de saúde, Já foi invadido, Por bandidos, E nenhuma providência, Foi tomada, Aí você me diz, Que, A culpa agora, É do segurança, É do vigilante, Eu, Confesso, Que eu estou enojado, Com a sua frase, Com as suas palavras, O senhor, Era sindicalista, Um dia desse, Eu tinha até, Um certo respeito, Pela sua pessoa, Mas, Quer conhecer um homem, De poder a ele, Assumiu um cargozinho, De secretário, Municipal, De saúde, E já mudou, Totalmente o discurso, É verdade, Imagina se, Tivesse sido eleito, A algum cargo, Mais importante, Né? É por isso, Que eu digo, É por isso, Que a população, Também está desacreditada, Porque, A gente vê um camarada, Num determinado dia, Ele está falando uma coisa, Quando ele assume, Determinado cargo, Ou situação, Ele já muda o discurso, E aí ele vira, É inimigo da sociedade, Inimigo do certo, Inimigo do correto, E torna-se, Um defensor, Sofrerendo daquilo que, É importante para ele, É importante para ele, Hoje em dia, Não poderiam usar arma, Agora ele já quer colocar, Guarda municipal, Como guarda municipal, Vai resolver o problema, Guarda municipal, O problema é macro, Nós estamos discutindo aqui, Uma situação, É, Piquemes, Mas, O problema é macro, E a solução, É bem macro, É bem maior ainda, Não adianta a gente tentar aqui, É, Está fazendo, É, Briga com os galhos, Se o problema está no topo, Ou melhor, Está dentro, Dessa administração, É, Bífia, É verdade, É verdade, É verdade, Olha, Agora ficou mais fácil, Viajar com segurança e rapidez, Para os municípios de Breves, Melgacho e Portel, Saindo todas as sextas-feiras, Às 15 horas, Aeroporto Navegação São Benedito, Ferro Bolt e Ana Camila, Com retorno todas as sextas-feiras, De Portão, Reserve suas passagens, Pelo telefone, 91 15 22 79, E 81 15 55 31, Ou 3 2 4 1, 34 ou 35, Ferro Bolt e Ana Camila, Viaje com segurança e rapidez, É uma viagem a passeio, Farmácias Popular dos Congóis, É onde você encontra o melhor atendimento, E ele vai confirmar agora, Onde nós temos o melhor atendimento, Aqui na Zona Sul, Aqui na Farmácia Congóis Popular, E na Farmácia Bom Preço, Você terá sempre o melhor atendimento, Aqui nós temos grátis, Aplicação de injetáveis, Teste de glicemia, Verificação de pressão arterial, E perfuração de orelha, E comprando aqui, Produtos não medicamentos, Você concorre a uma máquina de lavar roupa, Dois aparelhos de celular, E dois aparelhos de DVD, Farmácia Congóis Popular, Compromisso com a sua saúde, Na Claudomiro de Morais, Farmácia Bom Preço, Sempre com você, Na José Augusto Façanha, Número 498, Olha aqui, Dá aqui pro Edmundo, Se telefone por favor, Pra mim, É muita bronca, Viu mano, Quadrilha é presa, Após cometer assalto, Na Zona Norte, Um dos acusados, Levou um tiro, Da polícia, Detalhes, Com ela encosta, Na tela, Do bronca, A informação, É de que houve um assalto, Na zona norte da cidade, Após isso, Um policial militar, Que estava paisana, Percebeu a ação criminosa, E fez o acompanhamento tático, Dos suspeitos, Até aqui, A rodovia JK, Onde o carro, Que os supostos bandidos, Estavam, Foi interceptado, Por outras equipes, Da polícia militar, Nós acompanhamos, Nesse momento aqui, O pessoal, Do primeiro batalhão, Ao comando, Do major Quaresma, Eles que fazem, A preservação do local, Mais precisamente, A preservação, Do veículo, Até a chegada, Dos peritos, Da polícia técnico-científica, Não se sabe ainda, Em que circunstâncias, Esse assalto aconteceu, A polícia não soube, Ainda precisar, Exatamente, Quem foi vítima, Deste assalto, Mas, Recebemos aqui no local, A informação, De que um, Dos quatro ocupantes, Do veículo, Foi alvejado, E já foi encaminhado, Ao hospital de emergências, O demais, Os demais foram presos, E encaminhados, Até o CIOSP, Aqui do bairro Congóis, Onde a equipe, Daqui a pouco, Vai estar lá, Para fazer, As imagens, E também, Pegar mais detalhes, A gente conversa agora, Nesse momento, Nós vamos agora conversar, Nesse momento, Com o major Quaresma, Ele que é oficial, Do primeiro batalhão, E vai dar detalhes, Para a gente, Da troca de tiros, Que houve aqui, Na rodovia JK, Segundo as informações, Do CIOSP, Nós estávamos acompanhando, Acompanhando as informações, Que um policial nosso, Civil, Teve a informação, Ou ele, Presenciou um assalto, E segundo as nossas doutrinas, O nosso policial, Ele não pode se envolver, Diretamente, Desde que a vida dele, Tange em risco, Assim como do cidadão, A pessoa, Que é uma senhora, Ela foi assaltada, E dentro dessas informações, Ele já passou as informações, Para o CIOSP, E todas as viaturas, A disposição, Já estava fazendo o cerco, E a minha, Que nós tínhamos acabado, De atender uma ocorrência, Na fazendinha, Próxima, Por feira, Nós viemos dar esse suporte, Que o policial, Ele estava sozinho, E acompanhando esse veículo, Que eram, Entendeu, Segundo a informação, De quatro pessoas, Agora, Major, Houve um assalto, Na zona norte, Houve toda essa questão, Desse acompanhamento tático, E a pessoa foi pega, Já aqui, Na zona sul, Além dela, Foi alguém preso, Teve uma pessoa ferida, E quantos foram presos? Segundo as pessoas, Que estavam envolvidas, Como, Meliante nessa situação, Tinha uma moça, Certo? E mais quatro rapazes, E um desses rapazes, Um foi lesionado, Foi ferido, Pela equipe da polícia militar, Do primeiro batalhão. Agora, Já foi feito buscas, Dentro do veículo, Major, Para ver se consegue, Localizar alguma coisa, A arma, Ou até mesmo, O produto roubado? No momento que eu cheguei, Já para controlar, E para a gente, Já desobstruir o veículo, O trânsito aqui, Muito intenso, Devido a expofeira, Os policiais, Já estavam fazendo isso, Nós tínhamos um oficial, Do BRPM, Tenente Rauri, Já estava fazendo, Todo esse acompanhamento, Já de pronto, A gente já mandou, Fechar o veículo, Tirar ele da pista, Mas é, Colocar ele para cá, E para chamar a perícia, E nesse momento, O veículo está, Todo fechado, E estamos aguardando, O deslocamento da perícia, Através do delegado de plantão, Jordi, Tu acabaste de confessar aqui, Que tu realmente praticaste esse roubo, Vocês estavam nesse carro, Nesse celta, E praticaram esse roubo? Praticamos. Quantos roubos vocês fizeram, Jordi? Dois, Dois. E o que é que vocês levaram das vítimas? Dois celulares. Jordi, Tu já é acostumado a fazer essa prática? Primeira vez que eu faço isso. E o que foi que te deu para tu fazer isso? O menino que me chamou, Ele me chamou, Falando para a gente ir para a expofeira, Aí ele falou que tinha dinheiro, Eu não tinha dinheiro. A gente ir para a expofeira, A gente convidou. Aí eu falei, Pô, então bora lá para a expofeira, O último dia mesmo que era, A expofeira, né? Bora lá dar uma volta lá. Aí ele foi, Bora na casa de um primo meu, Pegar um negócio aí que ele falou, Não sabia de que era. Aí chegamos lá, Ele pegou uma faca, Já estava com a pagania do carro, Aí ele já, Aí foi a gente pegar uma, A primeira vez. Mas ele ameaçou vocês, Para vocês pegarem a faca, E ameaçar a vítima? De que forma ele convenceu vocês a fazerem isso? Ele falou que ele estava com o dinheiro, Ele falou, Aí chegou na hora e ele falou, Pô, estou liso e tal, Eu não vai dar, Tem que pegar, Tem que pegar, Tem que pegar uma, Alguma menina por aí e tal, Para a expofeira. É uma tarde a outra, Se eu presto atenção, É um homicídio atrás do outro, É morte, É assalto, É assalto com reféns, Se você, Assistindo a esse programa, Parece assim, A grande São Paulo, É verdade, É verdade, Os grandes centros, Como Rio, São Paulo, Mas eu estou falando aí, De São Paulo, Estou falando, De uma das, Maiores capitais do mundo, Eu estou falando, De um município, Que é menor, Que um bairro de Belém, Nós temos aqui, Em torno de 500 mil habitantes, 400 mil habitantes, Na capital, Menor do que um bairro, De Belém do Pará, Menor que um bairro, De São Paulo, Agora, Em termos percentuais, Violência aqui, Nas modalidades do Rio, São Paulo, Toque de recolher, Assalto com reféns, Tráfico de drogas, Tráfico de armas, De grosso calibre, Inclusive, Armas, De fabricação, Estrangeiras, Já foram apreendidas, Aqui no estado do Amapá, Agora, Eu estive recentemente, Em uma delegacia de polícia, Que confesso aqui, Que eu fiquei com pena, E é um dos piores sentimentos, Que o ser humano pode ter, Com pena dos policiais, Eu fiquei com pena, Do delegado, O ar condicionado, Parecia mais, Uma caixa de bactéria, Novo, Eu desafio aquele delegado, Daqui a 10 anos, Se ele não tiver, Com problema pulmonar, Eu mudo de nome, Eu fiquei meia hora, Lá dentro, Vou dizer o local, Porque, O delegado geral, Sabe disso, O secretário sabe disso, O governador sabe disso, A polícia inteira, Sabe disso, É só ir, Aliás, Você nem precisa, Só fecha os olhos, E vai em qualquer uma, Das delegacias, E diz para mim, Que não, Que tem condições, Tem condições, De alguém, Trabalhar naquele, Naquele ambiente, É verdade, Que falta papel, Falta, O básico, Para o policial trabalhar, O delegado, Num cubico, Se você for, Fazer um apanhado, Tem traficante, Trabalhando, Em condições de conforto, Dez vezes, Melhor que trabalhe, O delegado, Se hóspede, Sem água, Uma fedentina, Terrível, Eu ainda pouco, Vi o, O delegado aqui, Aquele, Aquela prisão, Daquele bandido lá, Do tal de Nenê, Ela só ocorreu, Graças ao enteiro, Do delegado, Que, Fez um grande esforço, E eu tenho que parabenizar aqui, A nossa polícia, Porque, Sem condições, Esses caras, Ainda fazem, O que fazem, Libera aí, Boa tarde, Boa tarde, Senhora, Esse telefone, É uma porcaria, Esses cabos aí, Não está me ouvindo? Espera aí, Você está me ouvindo? Não está me ouvindo, Senhora, Pode falar, Nós estamos muito indignados, E eu não vi, O secretário de Saúde, Imagem do local, Do cidade da morte, Colocar a responsabilidade, Por cima de um pai, De família, Para uma pessoa, Uma pessoa, Uma pessoa, Está me ouvindo, 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 Esse é o principal suspeito, Pela morte do vigilante, Eu não estou entendendo, Eu não estou entendendo nada, Que a mulher está falando aí, Substitui o aparelho aí, Só na liga daqui a 10 minutinhos, Que eu coloco a senhora, Novamente no ar, Atenção lojista, Você não precisa mais sair de Macapá, Para comprar confecções, Com preços especiais, Chegou na cidade de Cearal, Vendas Calcinhas, O maior distribuidor de confecções do Brasil, Agora em Macapá, Onde você pode encontrar calcinhas, A partir de R$ 1,20, Calcinhas de copo, A R$ 3,40, Lançamento da marca de Ivar Rosa, Você encontra também lá, Linha para academia, Blusas, A partir de R$ 15, Localizada na rua Cândido Lendes, R$ 1.300, Telefone para contato, 3223-6693, Nos autodotão Mercúrio, Estou falando de Cearal, Rei das Calcinhas, O maior distribuidor de confecção do Brasil, Agora em Macapá, O Felipe da Premobil, Avisa que está aceitando cartões, De crédito, Confere aí, Você que ainda possui, Torre de caixa d'água, Em Madeira, E gostaria de mudar, Para torre em concreto, Com capacidade para caixa d'água, De 1 mil litros, Prémoldada, No valor de R$ 1 mil, Já instalada, Os interessados, É só ligar para o Felipe da Premobil, 9151-1819, Instalamos na sua casa, Ou aonde você quiser, A Prefeitura de Santana, E em FAP, Lançaram na última segunda-feira, O programa Mulher Mil, No município de Santana, O jornalista Lúdio Pacheco, Tem detalhes, Na tela do bloco, A Prefeitura de Santana, Através da Secretaria Municipal, De Assistência Social, E Cidadania, Semasc, Realizou na manhã desta segunda-feira, Dia 7 de outubro, Na Casa da Hospitalidade, A aula inaugural, Do programa Mulheres Mil, Do município, A implantação do programa em Santana, É a continuidade das metas da Semasc, Visando atender, As demandas das mulheres santanenses, Os projetos locais, São ordenados de acordo, Com as necessidades da comunidade, E segundo a vocação econômica regional, Em Santana, Os recursos serão focados, Para o mercado de trabalho local, Que absorve a mão de obra qualificada, São 120 mulheres, Que serão atendidas aqui, Com curso de, Na parte de construção civil, Que irão atender as obras, Que a Prefeitura irá iniciar em 2014, As obras que serão executadas, Por parte da Prefeitura, Elas obrigatoriamente, Irão ter que atender, Alunos desse curso Mulheres Mil, Então, O percentual mínimo, Assim não só como das Mulheres Mil, Também na questão dos apenados, Nós iremos utilizar essa mão de obra, Dando oportunidade para essas pessoas. O programa Mulheres Mil, Tem como objetivo, Oferecer as bases de uma política social, De inclusão e gênero, Mulheres em situação de vulnerabilidade social, Tem acesso a educação profissional, Ao emprego e renda. O programa Mulheres Mil, Que está sendo trazido agora, Através do Pronatec, Ele já vem sendo executado, No Brasil todo, Desde 2007, Entrou no Estudo Federal em 2011, Essa já é a, Sexta turma, Na verdade, São três turmas aqui, É a sexta turma de mulheres, Que estão adentrando, No programa Mulheres Mil, E por que ele é relevante? Primeiro, Ele dá uma qualificação profissional, Para essa mulher, Uma qualificação rápida, Uma carga horária máxima, De 160 horas, E ao mesmo tempo, Que ele prepara essa mulher, Para o mercado de trabalho, Ele vai incidir, Sobre questões básicas, Como a violência contra a mulher, A questão da autoestima, Ao próprio atendimento, Social, O próprio atendimento, Educacional, Essa mulher volta a estudar, Tem a possibilidade, Depois de entrar no Instituto Federal, Já para fazer um curso técnico, Ou seja, Ele trabalha de forma global, Essa mulher que normalmente, Está fora, Não só do mundo do trabalho, Mas fora das expectativas, De ter uma vida melhor, O programa Mulheres Mil, Faz parte das ações, Do programa Brasil Sem Miséria, Articulado com a meta, De erradicação da pobreza extrema, Estabelecida pelo governo federal, Em Santana, O programa deve atender, Inicialmente, 120 Mulheres. Muito bem, Seguindo com o nosso programa, E dizendo obrigado a você, Que participa todas as tardes, Aqui pela TV Tucujo, Nos assistindo, É sempre uma honra, Poder estar na sua companhia, Um abraço para você. Eu tenho mais uma telespectadora, Ao vivo aí conosco, Boa tarde senhora, Senhora ou senhor? Oi? Oi, boa tarde? Olha, Agora ficou, Eu vou falar de um produto, Que tem milhões de pessoas, Com a vida restaurada, Com a saúde, E o bem-estar, Estou falando, Do chá amargo, Da natural, Evas, Que há, Anos, Faz parte, Do dia-a-dia, De milhões de famílias, O amargo, Da natura, Eva, Tem o poder, Da carqueja, Camomila, Chá verde, Hortelã, E fásia, Para auxiliar a você, Que sofre, Coasia, Má digestão, Refluxo, Prisão de ventre, Mal hálito, Em boca amarga, O seu problema, É colesterol alto, Os níveis, De triglicérides, É ácido úrico, E glicemia, Muito elevada, Experimente você também, O poder, Da natureza, Use amargo, Da natural, Evas, O amargo, Original, Natural, Evas, É vendido, Exclusivamente, Nas farmácias, E drogarias, E casas, E produtos naturais, O amargo, Tem, O foto da família, Na caixa, E o seu selo, Cor de ouro, Amargo, Natural, Evas, O produto da família brasileira, Mas atenção, Não basta, Ter o nome, Amargo, Para ser amargo, Tem que ser, Da natural, Evas, Amargo, O produto da família brasileira, Atenção, Não basta, Ter o nome, Amargo, Tem que ser, Da natural, Evas, Né, Como você está vendo, A imagem, Aqui no seu vídeo, Né, A venda, Nas farmácias, E drogarias, Quem já usou, Quem está usando, Quem está consumindo, É, Amargo, Sabe do que eu estou falando, Né, Olha, Dica certa, Dica maravilhosa, Para você, Para a sua saúde, Falando em dica, Deixa eu aproveitar, Também, Para dizer, Que vende-se um depósito de gás, Os interessados, Devem ligar para o 91, 28, 13,59, Um ótimo negócio, Com uma ótima, Ótima renda, Um negócio para, Vende, Troca, Faz todo tipo de negócio, São três depósitos, Maravilhosos, Libera aí para o Vicente, Oi, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, chorando, o senhor está afirmado, eu procuro remédio, não tem remédio, não tem remédio, dá um alô para os professores do Estado, fiscalizarem, porque não aparece nenhum lá, vai dizer que o povo, porque não pode ter remédio, não tem nada, Belarão, dois meses. O senhor, essa informação que o senhor está nos passando aí, eu já tinha recebido antes, inclusive de pessoas que elas tomam remédio controlado e são pessoas que... Não tem remédio controlado, não tem, há mais de seis meses. Há mais de seis meses não tem nas farmácias do Estado? Não, não existe mais de seis meses, eu sou uma pessoa que eu vou lá, todo mês eu vou lá, porque eu tenho uma filha que ela depende desse remédio. E não tem remédio. Esses dias eu encontrei com um rapaz me pedindo o dinheiro para comprar o remédio, que ele toma remédio controlado e a família dele é muito humilde e ele estava me pedindo para comprar o remédio para ele, porque a situação dele, ele estava começando a ter problemas. é, teve um outro caso aqui que a gente recebeu no programa, e eu digo uma coisa, não é por falta de recurso, não é por falta de dinheiro, porque dinheiro tem. Não existe remédio controlado, que é exame para os promotores, que é a obrigação deles, dever deles, e falar, dar uma solução para o povo, dizer por que não tem remédio. E ao menos isso, o que é a obrigação do promotor é fazer o governo comprar, porque vem, vem, vem a da federal para isso. No meu entendimento, tem duas, tem, nós temos aí, 24 pessoas que representam, de certa forma, o povo. E essas pessoas deveriam fiscalizar, no meu entendimento, quem tem que fiscalizar, são os deputados. O deputado, ao comprovar que está faltando, ele entra e vai...